E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak. Hoje vamos estar continuando aí a nossa série de vídeos, conferindo os novos movimentos das armas que estão sendo revelados pela Capcom. Hoje vamos falar de Hunting Horn, Berrante de Caça, vamos falar do Arco, da Gunlance e da Charge Blade, beleza? Espero que vocês gostem, lembrando aí pessoal, eu vou deixar na descrição o link de feedback que a Capcom deixou lá no último evento que rolou, que teve aquele trailer novo e tudo mais, para que vocês possam deixar o seu feedback sobre o Rise Base, sobre o que vocês esperam do Sunbreak, tá bom? Deixem lá suas considerações, tirem um tempinho, tem muitas questões importantes lá para a galera que curte Monster Hunter e estar preocupado com o futuro da franquia. Fechou? Vou deixar o link aí na descrição. Se puder dar uma moral lá no meu novo Instagram, Leps Hunter, também para a gente interagir, estou postando conteúdos menores por lá. E tem os Stories, Reels, outras formas de a gente interagir que está bem legal. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, a gente tem a playlist aí com novidades do Rise. Confere lá que você vai ver as outras armas que a gente já cobriu. Estão aí no canal também, beleza? Começando então pelo Berrante. Primeiro movimento então, é o Silkbind Shockwave. Basicamente, é um movimento ceda-ferra, então você vai precisar de o Wirebug para estar utilizando, tá? E basicamente, ele é um movimento que é como se ele envolvesse o Hunting Horn, né? Com uma onda ali de cabo incerto e aí os golpes subsequentes causam como se fosse uma onda mesmo que vai acumulando no monstro, né? Dano de exaustão e também causa no monstro. Além da exaustão, você vai acumulando até um ponto que você consegue nocautear o monstro, né? Literalmente, causar um stun nele, tá? Então, e ao mesmo tempo é um golpe acrobático e defensivo, né? Que você dá um movimento para trás de saída. Dá uma olhada. Pô, bateu. Indo para trás, tá vendo? Tá vendo que ele fica brilhando, meio que fica com essa onda da seda-ferra logo em seguida. Aí os movimentos seguintes, tá vendo que vai dando umas explosões, que é essa onda que vem, que é causada depois, ó. Por um período curto, tá vendo? Aí vai causando exaustão e também você consegue nocautear o monstro. Exaustão é o monstro que vai ficando cansado no meio da batalha, né? Golpes de impacto já tem esse efeito, mas essa skill aqui em específico, toda vez que a sonda vai acertando, vai causando esse dano também. Então ele vai... Esse movimento vai substituir o que já existia, que é esse slide beat que te puxava e fazia esse combo aí. Certo? Essa vai ser a substituição. E agora temos o swing combo, que substitui o crush attack ali, ó. Ó, peraí, deixa eu voltar no crush attack. Tá, esse é o crush attack. Agora a gente vai ter o swing combo no lugar dele, ó. Ele dá uma porrada, depois dá duas laterais e faz o reposicionamento, ó. Bateu, bateu mais duas vezes e reposicionou. Bem da hora. Ah, o propósito desse golpe aqui é mesmo causar dano e se reposicionar, né? Você vai sair, sair pela lateral, tanto para a esquerda quanto para a direita. Dessa forma, você sai batendo, né? E ao mesmo tempo evadindo de algum ataque ou coisa do tipo. Aí você vê ele alternando, né? Então, ó, a gente vê um padrão aqui, né? Ele usa o Silk Bind Shock Wave com o foco de causar exaustão e até derrubar o monstro. Chegou nesse momento que a gente já derrubou o monstro. Ganhou um tempo para atacar, ele troca para o slide beat e foca mais no dano, ó. E aí vai, vai usar ele para causar o dano maciço em seguida, tá vendo? Gostei. Eu achei bem estiloso os movimentos do Huntington. Achei estiloso, deu um estilo mesmo para a arma. Além de serem interessantes, né? E em termos de estratégia. E gostei do movimento evasivo também, além de bonito. Causa dano e te dá um reposicionamento. Achei maneiro. Próximo aqui da nossa listinha é o arco. Vamos lá. O arco que vira uma gun lince agora, né? Ó, o primeiro ceda férrea é esse Bust Bind. O que ele faz, né? Basicamente, ele chama... Em português, ele está com um atar do ar açougueiro. Dispara uma flecha carregada de ceda férreo. Se a flecha é a seguinte e acertar ao mesmo lugar, a ceda férrea se enrola nas duas, causando dano severo. Então, qual que é a ideia, né? Para quem já jogou... É similar àquela ideia da Dual Blade, né? A Dual Blade você coloca ali aquela lâmina explosiva na pele do monstro. Se você der ataques subsequentes onde aquela lâmina está grudada, você vai causar mais dano, né? Então, é uma adaptação similar a isso. E vocês vão ver que tem um movimento que é similar ao da gun lince também, tá? Então, você vai dar uma flechada. A flecha vai ficar... Atravessar o monstro, vai ficar presa lá, né? Naturalmente, se você acertar um local ferido, você causa mais dano. Então, é essa a ideia. Vamos lá. Ó lá, você vê a flecha cruzando aqui na cabeça do monstro, ó. Tá vendo? Se você acertar lá, acertou o mesmo local, você viu que serve como dano cortante também, né? Uma opção de dano cortante para o arco, né? Então, se você quer cortar uma cauda agora, você vai usar esse golpe. Cola ali na cauda ou numa parte que você está querendo quebrar. Colou, foca com esse golpe em seguida. Mas, algumas vezes, você vai conseguir isso. Skill Swap, que você pode trocar. Ele substitui aquele golpe aéreo. Então. Ah, lembra que a gente tinha aquele ataque melee? Aquele melee ataque, ó. Que dá essa estocada aí com a flecha, ó. Agora, ele substitui por Stake Trust. O que é o Stake Trust? Basicamente, é um golpe... Aquele já mais similar a Gunlance. Quem jogou de Gunlance, principalmente lá no Iceborne, deve lembrar que a gente tinha aquele golpe da Gunlance, né? Que você colocava uma estaca no monstro. E aí, aquela estaca ficava presa nele. E se você acertasse aquela área, ia causando um dano explosivo, né? E isso ia aumentando o seu dano geral. Então, ó. Basicamente, o que vai rolar aqui... Tá vendo? O monstro se aproximou. Ele vai usar esse movimento. Bem na cabeça dele. Tá vendo que ele colocou uma estaca lá? Aí, colocou uma estaca explosiva. E aí, vai começar a atacar. Tá vendo? E meio que vai combar as duas coisas, né? Ele combou o lance da flecha e essa estaca, né? Essa estaca, ela é uma habilidade de troca. No site, ela tá com uma estocada de estaca. Estaca especial que explode em resposta a uma flecha. O ataque seguinte depende do dano inicial causado. Pelo que eu entendi, na página em inglês, pelo menos, dizia que depende do tipo de flecha que você tá usando, né? Também. Aí, não ficou muito claro pra mim. Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que tá lá? Certinho. Tá certinho. Um segundinho aqui. Vou estar colocando aqui. Bow. Ó. A segunda flecha... Tá, deixa eu ver aqui. TakeTrust, ó. Causa um dano extra no alvo. A quantidade de dano extra é determinada pelo tipo de flecha que é utilizada. Então, basicamente, essa página aqui, em inglês, ela tá trazendo uma informação adicional, tá? Basicamente, é isso, então, meus amigos. A mudança, pelo menos, a mudança inicial do arco, né? Aquela habilidade ali mais parecida com a do All Blade, que você foca, coloca ali a primeira flechada e depois tenta acertar o mesmo local. E a outra que você coloca aquela estaca e também vai tentar combar em seguida acertando aquele mesmo lugar. Tá bom? E isso aí na prática, só que a gente vai ter que ver como é que vai aumentar, né? A questão de dano. Próxima é a Charge Blade. Primeiro movimento é o Red Instance, que ele é um Seda-Ferrea. O que que ele diz, né? Esse Seda-Ferrea. Ele é... Chama a postura pronta, né? Depois do bloqueio, empurrão forte, muda para o modo espada, mas baixa a reação de bloqueio, para ligar ataques de espada e machado. Então, pelo próprio nome, que o nome indica, né? Red Instance. O que que eu vejo aqui, né? Parece que ele já para naquela posição, como se você tivesse colocado a espada dentro do escudo para carregar. Então, dali ele já sai com o ataque elemental, né? Da espada carregada, ou ele já sai para o modo giratório do machado. Coisa que você vai escolher. Não vai precisar fazer um movimento extra depois da defesa. Da defesa normal que já existe, o contra-ataque normal que já existe. Pelo que eu me lembro, de cabeça, pelo menos. Você defende, aí depois você encaixa a espada, ou você faz um movimento jogando os frascos para o escudo, né? Aqui parece que você já está na postura pronta. Você já sai pronto para seguir com os ataques. Como se você ganhasse um movimento, né? Ó. Entrou, tá vendo? Ele está naquele movimento que ele está enfiando a espada no escudo. Só que, nesse momento, ele usa a defesa. E isso vai gastar a seda férrea, tá? Vai precisar de White Bug, ó. Entrou naquela posição. Bom, nesse caso, ele não mostrou. Aí ele mostrou, ó. Ele já saiu dali atacando com o machado, ó. Saiu daquela pose atacando com o machado. Ele vai substituir o Counter-Peak Performance, ou seja, que é aquela outra, né? Que a gente defendia e já dava um Saed logo em seguida e coisa e tal. O pessoal ficou, pelo menos na internet, né? A galera não gostou muito desse movimento. Principalmente porque a Charge Blade é considerada, na comunidade, uma arma que foi nerfada, né? A questão da distância, da descarga amplificada da arma, né? Foi reduzida comparada ao que ela fazia no Iceborne. E a arma tá muito técnica, né? Você pode ser pego em várias transações de posições da arma. E é uma arma muito técnica que teve o seu dano reduzido, de forma geral. Então, tipo assim, como que você me dá uma das armas mais técnicas do jogo e não me compensa isso em dano? Então, o que é esperado e o que era esperado pela comunidade era movimentos que aumentassem a ofensividade da arma, né? Deixasse ela mais ofensiva pra compensar esses nerfs aí que causaram. Sobre a questão de área, do saé, de coisa e tal, a gente só vai ver na versão final, né? Mas, no primeiro momento, até agora, a Charge Blade tá sendo, na comunidade, a arma que o pessoal menos gostou. Similar ao que foi a Insect Glaive no Rise Base, que a gente tinha aquele pulo extra e só, sabe? Ninguém entendia como que ia ser usado. No fim das contas, no jogo final, até que aquele pulo extra fez mais sentido do que a forma como ele foi mostrado, né? Mas, ainda assim, o pessoal tá reclamando que esperava algum movimento mais ofensivo da Charge Blade. Não mais um counter, já que você tem um counter que era muito bom, diga-se de passagem, né? Aí, o próximo movimento é a sequência de frasco de gatilho. Esse Fire Follow-Up Fighting Pin. O que que rola? Tá vendo que, quando você usa ele, você deixa ali um resquício elemental, né? No monstro. E aí, você pode ativar com... Quando você acerta isso aqui, similar ao que acontece com a Glaive. Não sei se vocês lembram daquele movimento da Glaive. Que vai deixando... Onde o inseto bate, vai deixando os resquícios elementais. Que depois, quando você bate com a Glaive, eles explodem e tal. É mais ou menos essa ideia, né? Só que aqui, você ativa isso com o modo Machado, ó. Você bateu naquela área ali, ó. Pou! Você ativa, né? Aquele dano. Esse dano causa exaustão, né? Com esse dano aí, você... Além de exaustão no monstro, você causa stun também. Você consegue nocautear. Só que, na descrição que eu li, quando você usa isso aqui, ele aumenta o Elemental Burst. Que é o quê? Elemental Burst é quando você entra na postura de escudo carregado da Charge Blade. Cada frasco, normalmente, te dá 30 segundos. Quando você vai jogando a energia dos frascos pro escudo, você fica naquele estado carregado por 30 segundos a mais, né? E usando esse file follow-up dessa nova skill, pelo que eu entendi, quando você ativa isso com Machado, você ganha um tempo extra do Elemental Burst. Ou seja, um tempo extra sem precisar recarregar o seu escudo, focando mais no dano. Dependendo do funcionamento disso na prática, talvez a gente ganhe um pouco em dano. Já que a gente vai ter que se preocupar menos em estar voltando os nossos frascos, né? Vai ter que ver na prática. Na teoria, é interessante, né? Só que... Aí, isso aqui pode ser uma boa, mas o movimento anterior, só na prática pra ver, mas o pessoal esperava algo mais ofensivo. Então, defendeu aqui, ó. Tá vendo? Aquele movimento, ó. Se bem que aqui... Não, que ele usou o Counter-Pick que já existia. Agora, ó. Red Instance, que é o novo, ó. Ah, tá. Aqui ele mostrou... O Condensador Element Slash. Tá vendo que ficou preso lá? Tá lá preso aquele resquício elemental. Ele vai ativar ele com o modo Machado, ó. Atacou lá. Estourou. Trocou. Aqui tem um detalhe também, ó. Olha os iFrames, né? Que é os... Aqueles frames de invencibilidade quando a gente usa a troca de habilidade, ó. Ele tá no meio... Ele vai tomar um combo, mas ele usou a troca de habilidade nesse momento. Ó. Ele não toma o dano, tá vendo? Ele faz um... Um pulo pra trás, não tomou o dano. O pessoal também tá questionando assim... Caramba, será que não estão concedendo muitos iFrames nesse movimento, não? Eu acho que foi duas garras ali, ó. E não acertou, olha só. Ó. Pou, pou. Tá vendo? Ele pulou pra trás e... E... Se... Se... Protegeu, né? Invulnerabilidade ali contra aquele ataque. Aí, beleza. Vamos ver aqui. Entrou no modo Red Instance. Já partiu... Pro... Pro modo Espada. Aí... Parece que ele só sai do modo Espada, né? Eu pensei que ele... Do modo Machado. Eu pensei que nessa posição ele poderia sair do modo Espada. Na verdade, ele já sai do modo Machado atacando, né? Ó. Pô, atacou. Tá vendo? O modo Motosserra ali. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Mais uma postura, né? De... De defesa, de contra-ataque da Charge Blade. Vamos ver na prática se... Se vai ser útil mesmo, né? Se vai mudar a dinâmica da arma como um todo. Mas, pelo menos, o feedback da comunidade em geral. Se você entrar nos vídeos lá. Originais. No canal do Monster Hunter. Se der uma olhada na comunidade. No Twitter. Os usuários de Charge Blade, né? Os main Charge Blades reclamaram bastante. Dessa nova opção defensiva. Ao invés de se dar uma opção mais ofensiva, tá? Por fim, a gente vai pra Gun Lens. Primeiro... O primeiro, esse movimento novo. Ele é o... Em português, né? Ele tá como barragem de balas. Que... Ó... Técnica selvagem que usa o cabinceto aceleração explosiva. Pra se aproximar, de repente, e soltar tudo. Sem se conter. Tudo, literalmente, tá? É... Então... Como que funciona, né? Deixa eu mostrar aí mais uma vez, ó. Vamos ver a animação. Bom... Chegou ali, explodiu e soltou tudo. Então, o que é esse tudo? Ele vai soltar os... Os três movimentos da Gun Lens mais fortes de uma única vez, né? Que é o Iron State Cannon. Então, quando você prega aquela Serp Stack no monstro e dá aquele dano residual, ele vai soltar o Wyvern Fire, que é quando você dá aquela carga com a Gun Lens e depois dá um tiro azul, um explosivo. E o Burst Fire, que é quando você descarrega toda a artilharia de uma vez só. Então, ele vai fazer esses três movimentos mais fortes de uma única vez, tá? Nesse movimento aqui. Então, seria o melhor movimento que a Gun Lens já teve. Bom... Bom... Basicamente, esta é a descrição, tá? Ele vai soltar tudo sem se conter. E aí tem até uma observação que, por exemplo, se você não estiver pronto para fazer isso, né? Se a Gun Lens, se ela não está no estado e ela não está superaquecida, ela vai entrar nesse estado. E se ela não estiver carregada, antes de fazer o movimento, ela vai fazer a recarga da artilharia para conseguir descarregar tudo, tá? Olha só, tá vendo? Então, primeiro a gente tem o movimento sem a recarga. Ele já explode tudo. Se tiver sem, ele faz a recarga e logo em seguida executa e explode tudo. Todas as coisas ao mesmo tempo. Então, isso vai substituir o Ground Splitter, que é aquele movimento que te puxa pelo chão, né? Se aproximando e logo em seguida você usa a Serpistaca. E o próximo movimento que substitui o Iron Stake Cannon é o Erupting Cannon. O que esse movimento faz? Ele dispara uma Serpistaca, que é essa aí que está em cima, né? No monstro. Só que ele aquece a Gun Lens e torna os próximos golpes cortantes dela mais fortes e mais efetivos, tá? Então, esse movimento aqui eu entendo que a gente vai usar quando a gente for lutar mais naquele corpo a corpo dela. Que quando a sua build, ela é mais focada em dano crítico e não em artilharia, por exemplo. Então, eu quero lutar com esse monstro aqui usando mais o dano crítico. Então, eu estou focando aqui no meu dano físico da arma, né? Aí você vai usar muito esse Erupting Cannon, porque vai deixar seu dano cortante mais forte. E aí você vai lutar mais de perto, né? Tá vendo que fica uma... tipo uma aura azul ao redor dela. Meio que sinalizando, né, que ela está nesse estado que o dano físico cortante vai ficar mais forte, tá? Estou pronto! Basicamente é isso. Então, é... A barragem de balas é aquela que eu falei, né? E aí, o detalhe para ela, como eu falei, a própria descrição lá, fala, né? Preste atenção, pois os medidores vazios causam recarga automática de projéteis do canhão de serra e pistaca ou fogo de serra. Então, ele recarrega tudo. Aí fica a dúvida como que vai ficar aquele outro movimento que a gente pulava. E que ele reduzia, né, o tempo em que a arma fica superaquecida para a gente usar uma explosão, né? Será que aquele movimento aqui vai usar bem menos ele agora que tem essa barragem de balas, né? E... Cadê o outro? O canhão de erupção aqui, ó. Ao usar o canhão de erupção, a ponta da lança, a arma aquece. Os sacos cortantes são melhorados. Por um tempo, né? Aí você tem que fazer de novo, executar ele mais algumas vezes. Para sempre deixar ela nesse estado, tá? Então, basicamente, é isso, meus amigos. As armas dessas quatro que já saíram. Provavelmente amanhã saiam... Não sei se vai sair as quatro últimas, né, que estão faltando. Só ficar ligado aí no canal. A gente vai estar postando as demais armas também. Fechou? Deixa aí nos comentários de vocês qual arma que você mais gostou. O que você menos gostou. O que você mais gostou. Deixa a sua avaliação no vídeo também. É muito importante para o YouTube entregar aí o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhadinha nas nossas playlists de vídeos aí na descrição também. Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu e fui!